O fogo começou por volta das 14 horas. De longe era possível ver a fumaça densa que saía do local onde o incêndio acontecia. Rapidamente as chamas ganharam grandes proporções. No local onde o fogo começou, funciona um depósito improvisado de material reciclável. No lugar, muitos produtos inflamáveis, como papel, plástico, borracha e papelão. Isso pode ter contribuído para que as chamas rapidamente ganhassem força. Uma grande operação foi montada na área para o atendimento da ocorrência que mobilizou todo o efetivo de plantão do Corpo de Bombeiros. A intensidade das chamas foi tão grande aqui nesse local da ocorrência que obrigou o Corpo de Bombeiros a utilizar quatro caminhões para fazer o controle do fogo. Ainda não se sabe as circunstâncias que ocasionaram o fogo. A polícia foi acionada para fazer o controle de tráfego no local e a companhia de energia teve que desligar a eletricidade para evitar riscos de curto-circuito. Por ser uma área com material inflamável, os bombeiros seguiram no trabalho de rescaldo das chamas. A gente observa aqui que tem muito plástico, muita garrafa pet, muito resto de sandália, então isso é um perigo.